De olho na saúde do brasileiro, uma parceria entre governo e indústria alimentícia quer reduzir a quantidade de sódio nos alimentos industrializados. Com o acordo, já foram retiradas mais de mil toneladas de sódio dos produtos. Consumir sal não tem problema. O risco está no exagero, que segundo o Ministério da Saúde, pode causar doenças renais, cardiovasculares, hipertensão arterial e outros males. Sete em cada dez mortes no país são causadas por doenças como essas. No Brasil, a estimativa é que o consumo médio de sal seja de 12 gramas por pessoa por dia, quando deveria ser de 5 gramas. Eu consumo em excesso, porque a maioria dos produtos industrializados vem com a quantidade já, praticamente, um valor diário em um único produto. E eu costumo consumir mais do que um produto. Um acordo entre o Ministério da Saúde e a Associação das Indústrias de Alimentação prevê a redução gradativa do sódio. Na primeira etapa, foram avaliados rótulos de massas instantâneas, pães de forma e bisnaguinhas. Das amostras coletadas para análise, a maior parte teve um resultado melhor do que a meta estabelecida. No total, foram 1.295 toneladas de sódio a menos nesses produtos. Esses três itens são apenas os primeiros de uma lista de 16 categorias de alimentos industrializados que estão na mira desse pacto entre o Ministério da Saúde e a Indústria Alimentícia. No total, a meta é retirar mais de 28 mil toneladas de sódio desses produtos nos próximos seis anos. O importante é que hoje a gente conseguiu um resultado muito positivo, um resultado já nesses três produtos avaliados. Agora, a cada período, nós vamos também dando a divulgação dos demais produtos que estão sendo avaliados. Mas essa redução, ela se materializa numa redução importante, que foi 3,8% menor o número de óbitos por doenças crônicas não transmissíveis, prematuras. Ou seja, a gente sabe que o sal em excesso, ele tem um papel muito importante nas doenças cardiovasculares e isso começa a ser enfrentado. Biscoitos recheados e bolos industrializados são alguns que também vão passar pelo processo de redução do sódio. Precisa ver a questão do sabor, se não vai mudar. Mas o sabor ou a saúde em primeiro lugar? Bom, aí fica difícil porque geralmente você gosta de comer uma coisa que você está sentindo sabor gostoso. Então, precisa testar, ver como é que fica. O mais difícil problema que as indústrias têm é encontrar um substituto à altura, em quantidades suficientes e a custos adequados para não prejudicar o custo, o preço. Enquanto a indústria não reduz o sódio em todos os alimentos, esta nutricionista dá dicas para garantir um tempero mais saudável. Em substituição aos enlatados, embutidos e em temperos industrializados, nós podemos facilmente e até mesmo economicamente falando, substituir por temperos naturais, manjericão, orégano, cebola, alho, pimenta. E ao invés de utilizar esses enlatados, nós podemos simplesmente comprar as oleaginosas, como por exemplo, amendoim na forma natural, as amêndoas, as castanhas, torrar em casa e você mesmo preparar a sua receita. Com certeza o teor de sódio será muito menor e além disso você atribui valor nutricional àquela preparação.